Quanto tempo é possível que uma pessoa consiga ficar debaixo d'água? Eu achei boa a pergunta. Quem mandou ela foi o João Lucas Barreto Maciel. Ele também mandou lá pelo Instagram. Quanto tempo uma pessoa pode ficar debaixo d'água? Ah, lembrando, se você tiver qualquer sugestão de tema, pergunta interessante, manda aqui nos comentários desse vídeo. É cada pergunta maravilhosa e eu vou chegar aí na sua um dia. Fico cegado. Uma hora eu vou chegar nela. Bom, vamos pensar em dois tipos de pessoas que vai fazer mergulho. Uma que tem treinamento e uma outra que não tem treinamento, que é o meu caso. Provavelmente também é o caso de você que está assistindo. Ela não deve ter um treinamento específico pra isso. Então, numa pessoa que não tem treinamento, ela consegue ficar debaixo d'água. Cerca aí de dois minutos. É uma pessoa que consiga segurar bem. Um minuto, grande parte das pessoas consegue. Mas há estudos que uma pessoa que não tem treinamento, dependendo da circunstância, consegue segurar até três minutos. Vamos colocar aí de dois a três minutos, então. Inclusive, existem modalidades esportivas que incluem a apneia estática. Que é uma espécie de treinamento para pessoas que mergulham sem se mexer. Apenas ficam debaixo d'água ali pra ver o quanto tempo elas conseguem. Isso se chama apneia estática. Há, inclusive, campeonatos disso. Mas, a nível de recorde, inclusive, foi de um espanhol, Alex Segura. Tendo aí cerca de 36 anos de idade. Ele conseguiu ficar debaixo d'água, sem nenhum equipamento pra respirar, apenas com o oxigênio que ele conseguiu acumular antes de mergulhar a cabeça. Ele ficou 24 minutos e 3,45 segundos mergulhado. Você tem ideia do que é você ficar debaixo d'água só controlando aquilo que você puxou de ar antes de mergulhar por 24 minutos? Esse é o recorde de absoluto mundial. Ninguém conseguiu ficar mais que isso debaixo d'água. O que, na minha opinião, é um número absurdo. 24 minutos sem respirar. Respirar não. Só soltando um pouco de ar. Bem pouco, né? Quem mergulha sabe. Agora você. Qual foi o seu recorde? Quanto tempo você conseguiu ficar debaixo d'água? Conta aí pra mim. Conta aí pra mim.